salve salve rapaziada sejam bem vindo para mais uma gameplay aqui no meu canal e a gameplay de hoje é diferente cara o jogo atualizou já vou tá fazendo meu login aqui e cara a interface dele já mudou a tela de carregamento né já tá muito mais bonito do que era e tipo assim ai esqueci de ler o patch note e tipo assim cara eu tava muito ansioso por essa atualização eu acho que vocês também estavam né a primeira coisa que já aparece aqui magia da unona que é bem diferenciado aqui não tinha uma roleta né se você clicar aqui você vai ser direcionado para uma roleta e essa roleta aqui cara vai tá travando um pouco claro o jogo acabou de atualizar tá todo mundo logando para ver então eu particularmente nessa roleta única coisa que eu achei interessante é essa essa moldura que eu provavelmente já tenho mas muitos ainda não tem tá aí já saiu ler os primeiramente cara ele está muito bonito velho olha isso aqui galera como como que vai funcionar lá eu só vou só vou ter o ler seu recarregar infelizmente de momento galera a única coisa que você vai ter que fazer é comprar qualquer valor de moeda tá ligado mas tipo assim você o leves vai estar liberado na loja daqui uns dois ou três dias tá é vocês vão falar assim pô mas o jogo só quer dinheiro é eles eles precisam viver de alguma coisa tá galera então eles têm que fazer dessa forma para eles ter giro porque tudo isso aqui que vocês estão vendo esse novo lobby tudo mais tudo isso aqui leva dinheiro tá é dinheiro deles então eles têm que ter isso de retorno infelizmente é um jogo cadê então eles têm que ganhar de alguma forma tá é bem bem chato eu particularmente não vou recarregar agora não tô afim de gastar com o jogo agora vou posso pode ser que a gente ganhe carta teste do 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 leves olha aqui ó tá marcado em breve ainda para mim não tá liberado né porque eu para quem só vai liberar para quem comprar a moeda do jogo não é injusto tá galera é justo não é injusto é justo ó tem diferença no que eu tô falando porque que eu digo isso porque cara eles precisam movimentar o jogo de alguma forma tá então a mas nem por quarto vai estar liberado por quatro cara fica tranquilo tá mas só que não vai ser hoje não acho que vai ser daqui uns três dias por aí certo liberou as crônicas aqui do campeão isso aqui sim eu acho que vale vale sim muito a pena porque ó 769 você ganha se desbloqueia 167 177 recompensas pagas as missões obtém skin do arames e a do xix certo então eu sou isso aqui vale muito a pena cara para mim vale muito a pena isso aqui sim é meio caro custa então você comprar um pacote vou até mostrar para vocês se vocês comprar aquele pacote ali custa 40 reais é 37 90 40 reais mas pelo tanto de coisa que vem eu acho que compensa cara isso aqui sim compensa automaticamente você comprando isso aqui você que já ganha o lars tá você já ganha o lars porque tá marcado aqui ó primeira recarga do jogo você já ganha ele tá primeira compra compra moedas da legião e compre o lars fechou então a então recarreguei ganha o lars não galera ó primeira compra compra e moedas da legião e compre o lars certo peça desculpa pelo barulho aí que tá logo cedo ah moleque sai daí velho é agora o jogo vai ficar querendo carregar aqui porque eu cliquei na compra ah na velho caiu wi-fi bem na hora caiu na wi-fi bem na hora enfim ó o jogo ele vai querer que eu compre isso aqui mas eu não vou comprar agora tá vou mostrar outra coisa pra vocês a magia da unona é a roleta que eu acabei de mostrar tá essa aqui ó para quem quiser clicar na roleta depois só clicar aqui na magia da unona a loja ela mudou bastante tá ficou bem diferente aqui ó em termos de compras de heróis como eu tenho todos aí quando você clica em um tanque por exemplo eu tenho eu tenho a anorã mas não tem a skin da anorã daí eles oferecem a skin da unona ah eu tenho o kyo mas não tem a skin do kyo então eles oferecem a skin do kyo agora antes não era assim tá e assim vai com todos os assassinos esse aqui padrão não mudou nada tem uns baús aqui eu não sei se vem alguma coisa diferente se vem aquela moeda pra comprar o lars eu acho que não tá então nem gaste aqui ó vou tirar a dúvida de vocês eu tava na dúvida vamos ver se vem a moeda do lars eu acho que não vem não cara é não vem vem negócio ó 3 dias tá louco não compensa ah o que mais que... ah isso aqui ó isso aqui é da hora cara isso aqui é da hora como que vai funcionar isso aqui tu vai entrar em partida rápida aí tu vai clicar aqui ó convite daí você escolhe se você quer competitivo que no caso é ranking procurar novas amizades tem várias coisas aqui que vocês podem estar lendo aqui ó ó eu vou mandar um convite aqui só para eles verem mandei 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 aí eu acho que aparece lá no mundo né não 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 sei jogar isso aqui não velho peraí peraí vai aprender agora repartir... ah aqui nossa cara ah velho agora sim ficou legal ó você pode compartilhar a ideia da sala mano nossa que maneiro velho diferente 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 aí tem aquela parte ali que eu ainda não aprendi mas eu vou aprender ah o que que... ah o que é aqui aqui eu lembrei que queria mostrar olha essa skin velho tem a do Raven também aqui a do Raven aqui ó rapaz liberou as skins eu não sei quando vai vir tá tá marcada em breve a da Salomé que você pega lá na... nas crônicas do campeão olha o Dalot mano olha a skin Dalot velho ficou muito bonita a splash art dela mano muito bonita mesmo velho o jogo investiu muito nessa... olha essa skin velho olha esses chiques moleque olha o Aramis olha o Aramis velho mano mano o jogo ficou muito bonito velho o jogo ficou muito bonito não não... eu sabia cara eu sabia que o jogo ia investir galera uma coisa que eu quero falar pra vocês que quanto mais o jogo atualizar quanto mais tempo eles investir mais coisa eles investir mais pesado o jogo vai ficando tá não vai achando que o CL vai continuar leve pra sempre quanto mais coisa eles colocar se eles deixar as skins animadas sabe as skins se mexendo igual a... ela tá fazendo aqui ó o jogo vai ficar mais pesado ainda por isso que as skins dos heróis não tem animação entendeu por isso que as skins dos heróis são assim ó são splash art porque se tiver animação o jogo vai ficar mais pesado isso daí não tenha dúvida tá uma coisa que eu quero mostrar pra vocês que é isso aqui ó cadê 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 a Indone ó eu vou pegar a Indone porque ela é a nova heroína que liberou hoje tá essa daí você pode comprar com quartzo na loja eu já tenho ela mais tarde se é gameplay pra vocês esse vídeo aqui é mais pra... olha o mapa cara olha o mapa eu abri aqui só pra vocês verem o mapa olha isso aqui velho tá muito bonito o jogo mano tá muito bonito eu quero tirar uma dúvida que o jogo ó eu só quero ver uma coisa cara o jogo falou que ia distanciar um pouco as torres uma da outra eu quero ó aqui continua a mesma coisa o cantinho aqui ó eu acho que até aumentou o range na moita não eu achei que eles iam separar isso aqui tá vendo isso aqui ó eu achei que eles iam separar isso aqui ó porque o range da torre pega nas dois entendeu então eu achei que eles fossem separar esse pedacinho aqui ó mas não separaram infelizmente é eu achei que eles fossem separar isso aqui mas eles não separaram mas enfim caramba 20 segundos pra renascer de novo mas enfim o jogo em si cara ficou muito o mapa né o mapa ficou muito bonito velho eu sabia que eles iam atualizar o mapa eles já estavam falando vamos ver se mudou alguma coisa na configuração a configuração continua a mesma ainda é a configuração não mudou nada então em termos de configurações ainda continua a mesma coisa eu acho que agora tem super mino gigante eu ainda não vi galera eu vou trazer uma gameplay pra vocês mais tarde mostrando tudo o que tá acontecendo a ranqueada tá bloqueada então não vai ser ranqueada vai ser partida rápida mesmo a indone pra quem não sabe ela é um herói de buff e debuff tá a ult dela você ganha redução de dano e a 2 dela tu ganha é buff de velocidade de movimento eu vou trazer um vídeo mais explicativo com ela daqui a pouco tá então eu já vou assim que eu finalizar isso aqui eu já vou gravar outro que no caso é com a indone o jogo ficou bem vamos ver se o modo vitória deixa eu ver ó mudou mudou cara mudou sabia que tinha mudado também ficou bem bonito isso aí a tela de carregamento tá linda velho tá linda tá linda outra coisa também que eu queria mostrar pra vocês aqui ó a crônica do campeão que eu falei pra vocês a skin da Salomé aqui ó aqui ó no level 30 você ganha a skin da Salomé cara aqui ó no level 30 você ganha a skin da Salomé no level 1 se você comprar as crônica dos campeões você ganha a skin do Shiks mas aqui pelo que eu tô vendo aqui ó no level 30 você ganha de graça a skin da Salomé velho isso aqui você não precisa comprar não tá é só você chegar no level 30 do passe de batalha você já ganha de graça e aqui você com o passe de batalha você ganha o emoji personalizado do Aramis aí aqui não cara aí aqui aqui ó cadê no level 80 pacote de presentes de heróis alcance da Salomé velho ah olha que legal cara no level 80 no básico você pode escolher um dos três heróis que você ainda não tem e no level 80 do passe avançado que você tem que comprar você ganha a skin do Aramis muito bom cara muito bom o jogo ficou muito divertido eu imaginei mesmo as missões cara são missões bem básicas tá missão repetitiva esse aqui você compra um herói no caso você vai comprar a Indonin né ou outro herói então você já ganha missão repetitiva repetível repetível repetitível repetível destrua seis torres inimigas isso aqui você faz no seu dia a dia enquanto você tá jogando sofra 28 mil de dano é só você jogar uma partida de tanque compartilha o jogo uma vez muito simples você ganha um jogo e compartilha a vitória missão repetível de novo joga uma partida rápida ou ranqueada simples isso aqui é missão diária tá aí tem os desafios que é ganhe 50 partidas mate 2.500 minions isso aqui você completa durante a semana isso aqui é todo dia isso aqui é sua meta semanal tá muita gente vai completar isso em dois dias um dia tá ligado aí tem o avançado o avançado eu acho que é só pra quem compra o que compra o passe avançado lá né aí a gente faz essas missãozinhas a mais aqui que ganha mais XP e tudo mais galera por enquanto é só se eu me lembrar de alguma coisa eu trago em outro vídeo esse vídeo foi bem rapidão só pra mostrar pra vocês a atualização do que veio e tudo mais e eu acho que ficou bem ficou bonito cara vamos concordar o jogo ficou legal ficou muito diferente cara ficou demais a sala aqui mudou bastante vamos ver em termos de pedido ó o que mudou aqui foi o detalhe tá vendo que agora tá arredondado os detalhes ali ó seguindo seguidor tá tudo arredondado o jogo ficou mais mais animado o jogo ficou mais bonito saca antes era tudo quadrado padrão vamos ver se dá pra trocar vamos ver se mudou os heróis ó dá pra você baixar não entendi porque baixar isso aqui eu já tinha baixado enfim cara quem assistiu o vídeo até aqui espero que vocês tenham gostado se eu lembrar de mais alguma coisa eu trago pra vocês no próximo vídeo eu vou ler o patch note lá antes que vocês se eu ver se tem alguma coisa diferente lá que eu me pegue de surpresa adicionais crônica do campeão acrescentamos novo sistema ah tá isso aqui eu já falei acrescentamos gerenciamento de efeitos de interface ah isso aqui é o novo emote de batalha tá acrescentamos convite do facebook adicionais em índones heróis ou lobby ó lá otimização melhoramos o sistema acrescentamos sistema de feedback de denúncias ó melhorar o sistema de denúncia tá otimizamos o mecanismo de regras de denúncia otimizamos o alcance de ataques de criatura ah tá entendi entendi ó galera isso aqui ó em termos de jogabilidade de interface a gente vai ver durante a partida tá aí eu vou explicando pra vocês o que mudou ó os heróis onsore deixou uma marca ah lá o onsore foi bufado velho é isso não bufado não acho que ele meu deus eu acho que o onsore tomou um rework velho ah agora não se chama mais Xenons é Xenon ah velho que? o nome real do cara é Xenon é eu fiquei sabendo que um cara errou isso meu ah NA velho meu deus velho ah não ah jurei que ah para velho eles nerfaram a Hazer mano eles nerfaram a Hazer pra que? NA velho galera tudo isso aqui eu vou trazer em vídeo pra vocês tá fica tranquilo velho fica tranquilo galera quem assistiu o vídeo até aqui espero que vocês tenham gostado aqueles vídeos ali de buff e debuff que teve nos heróis em termos de distância de ataque dos minions da torre e tudo mais eu vou trazer em um vídeo mais explicativo durante as partidas que não tem como eu falar pra vocês se eu não estiver jogando o que mudou tá e é isso cara tamo junto e é nóis eu vou trazer